Chegou a hora do Agente-se e Bruna Moraes está comigo aqui no estúdio para trazer essas opções, enfim, as atrações para o fim de semana para você se programar. Bom dia, Bruna. Bom dia, Anchieta, para você. Bom dia também para o pessoal de casa. Pois é, bora falar de coisa boa, de programação. E a gente começa o nosso Agente-se dessa sexta com muita literatura. A programação da primeira festa literária integrada lá de Galante continua hoje a partir das três e meia da tarde com o Tarde no Mercado, trazendo como atrações o Clube de Leitura da professora Nathalie Guerra, essa apresentação de dança também com o pavão misterioso da Escola Cícero Corrêa de Menezes e a peça teatral O Pequeno Príncipe do Grupo Butrins. A entrada é gratuita, então é uma programação muito legal para o pessoal, né? Literatura para incentivar, né? Conheço de perto a professora Nathalie, sempre assim, Anchieta, é daquela que incentiva mesmo a garotada. A gente precisa incentivar essa galera para a leitura. Pois é, e ainda dentro desse tema, às sete da noite, lá no Teatro Rosil Cavalcante, tem mostra literária, viu? Para quem não conhece, o teatro fica ali no Centro Cultural Lourdes Ramalho, ao lado do Parque do Povo. Então essas duas primeiras informações para você que gosta de literatura, aproveitar tanto em Galante quanto aqui. Galante é pertinho, dá para aproveitar nos dois minutos. Muito pertinho, é logo ali. E ó, às nove da noite, lá no Banana Beer, tem show da banda Cascavel e do Forró Sai Ajusta. Os ingressos estão à venda no local e maiores informações podem ser adquiridas pelo Instagram Banana Beer Bar. E a gente vai conferir um pouquinho da banda Cascavel, que se apresentou no ano passado, aqui no São João de Campina Grande, está sempre nas festas por aqui, para você curtir um pouquinho dessa sofrência. Bora ver. Música É isso aí, Vancheta. É bom, viu? Para quem gosta de uma sofrênciazinha, é bom demais. Bom. E seguindo de mais música, pela primeira vez, na Paraíba e em Campina Grande, vai rolar o Forró D2 em trio. Deda Silva, Edran Barreto e o Escurinhos Abumbada, nesse projeto que está lindo demais, viu? E se liga no recado da galera. Música Eu sou o Escurinhos Abumbada e tenho um recado para vocês, muito bom. Dia 20, estarei na Forroteria junto com meus irmãos, Deda Silva e Edran Barreto, nesse projeto maravilhoso, Forró D2 em trio. Então, não percam, galera, dia 20, Forroteria. Né, Deda Silva? Né, Edran Barreto? Fala, moçada, Forrozeira de Campina Grande e toda a região. Forró D2 passando aqui para fazer um convite. Olha, dia 20 de outubro, a gente tem um encontro marcado na Forroteria, Durca Grill, da Rua, 13 de Maio, Centro Campina Grande. Pela primeira vez, Forró D2 em trio, fazendo muito forró e você é o nosso convidado. É isso aí, André Barreto! É isso aí, Deda Silva e Escurinhos Abumbada. Nosso encontro marcado, viu? Na Forroteria. Olha, os ingressos custam R$30,00 inteira e R$15,00 em meia entrada. Se Forró D2 é bom, os dois... Minha gente... Três vai ser melhor ainda, né? Aí sim, Forró Autêntico, de qualidade, para o pessoal aproveitar uma excelente programação para hoje à noite. É isso aí. E para fechar, Anchieta, às 10 da noite de hoje, tem o show Peste Branca do humorista Léo Lins lá no Teatro Facisa. Os ingressos custam entre R$25,00 e R$100,00. Então, para quem gosta de show de humor, também tem programação hoje à noite. Muito bom. Começou o sexto para valer. Para valer. Bora para o sábado? Vamos embora. Agora a gente vai para o sábado, né? Amanhã tem show na Grande Vaquejada do Parque Maria da Luz, com shows de Bob Léo Mercadoria, Johnny Garotinho, Forrozão Carcará, Stephanie Barreto e DJ Vitalik. E a gente vai curtir agora um pouquinho de uma das atrações, que é para a galera que gosta de vaquejada, Bob Léo Mercadoria. Tá vendo aí, Anchieta? Para quem gosta de vaquejada, é o som dos vaqueiros. É o som dos vaqueiros. E ó, a vaquejada é uma grande festa, que já está rolando desde quinta-feira, né? E o Diego Araújo, nosso repórter, conversou com o Pedro Freire, que é o organizador do evento. Bora ver. Esse ano, na 46ª edição, a gente vem com 220 mil reais de prêmios, que são distribuídos desde a categoria do jovem, que vai até 15 anos. Nós temos a feminina, aspirante, amador, encerrando com os profissionais. Me diga uma coisa, além da vaquejada, além das competições, tem também a parte musical, a programação de shows musicais. Como é que está organizada essa programação? A gente tem uma programação para todos os públicos. A gente tem desde o parque infantil, para o pessoal que quer trazer as crianças para curtir tanto a vaquejada como brincar no parque, como tem todos os dias na Praça da Alimentação, com shows ao vivo. E quem quiser curtir um forrozinho a mais, nós temos o Bret, que funciona a partir das 10 horas e no sábado, encerrando com um grande show. Está aí, Anchita. Para quem gosta do universo da vaquejada, movimenta muito a economia também da região nesse período. O que tem que ser passado hoje também é um cuidado maior. Com os animais. Cercado de mais cuidados com os animais, enfim, tudo isso. Mudou muita coisa, né? Sim. Mas é um universo aí para quem gosta, para aproveitar a Parque Maria da Luz com essa grande vaquejada. E amanhã também tem, lá no Museu Vivo do Nordeste, o Terceiro Circuito das Rabecas, que chega aqui em Campina Grande, Anchita, trazendo muitas novidades, entre oficinas, shows, exposições, feiras de produtos e homenagens. E aí, para quem não conhece esse instrumento, bora ver um trechinho de Mola de Ratoeira, de Cláudio Rabeca. E é um som legal demais. E a Rabeca, para quem não conhece, é um dos instrumentos que deu origem à música nordestina, o forró autêntico, junto com o sanfona ali. É bonito o som. Muito bonito. E além de Rabeca, vai ter pífano, vai ter pífano. Então, muita coisa boa. É uma programação cultural diferenciada, para quem gosta dessa cultura mais autêntica, vamos dizer assim. E no domingo, Anchita, é aquela programação assim. Os bares de Campina Grande, com muita música ao vivo, com várias atrações, você também pode fazer o quê? Pode ficar em casa com sua família, curtir um filminho, pode aproveitar o Parque da Criança, Parque da Liberdade, fazer aquele piquenique. Aliás, essa coisa de você, o lugar bom é aquele lugar que você está bem. E a programação você faz. Com certeza. Se você está bem acompanhado, está em um lugar legal, está bom. É só diversão. É isso. Por hoje é só. Por hoje é só. Obrigado, Bruna. Obrigada, Anchita. Até mais. Novo formato do nosso agente. Sexta, a gente traz muito mais. Muito mais. É isso aí. Um abraço, Bruna. Bom fim de semana. Obrigada.